A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D. que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D.